Olá pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos hoje a uma live especial, um horário mais que diferente, né? Sejam todos bem-vindos, eu sou Gislene Carnilosa e ensino a fazer roupas para bonecas em alta costura, independência de moldes e do absoluto zero. E eu estou aqui para falar para você tudo o que está acontecendo nesse universo da modelagem em alta costura para bonecas. Bom dia, meninas! Nossa, que linda! Já estão todas chegando aqui. Que coisa linda! Olha a minha baguncinha aqui, gente. Olha que gostoso essa bagunça aqui. Estou cheia de baguncinha aqui comigo. E você, já assistiu todas as aulas da semana da modelagem? É, eu vim aqui para falar com você, se você já assistiu. Já assistiu todas as aulas? Já está sabendo fazer o molde do absoluto zero ou continua procurando molde na internet ainda? Bom dia! Vamos compartilhar essa live, gente. Eu também vim mostrar e vou dar uma dica muito especial para vocês também do trabalho que nós estamos fazendo, que vamos continuar à tarde. Deixa eu arrumar a câmera do YouTube aqui. É um trabalho riquíssimo. Quem que gostou do porta-tesouro? Nós estamos fazendo porta-alfinete. E são aulas de workshop. Gente, pelo amor de Deus, não deixem de assistir. Correm no Instagram, no YouTube, aqui nas aulas. Assiste, porque vai sair do ar. Essas aulas sairão do ar. Porque são aulas de workshop. Está aqui gratuitamente para você. Você já assistiu todas as aulas da semana da modelagem? Hoje já foi liberada a terceira aula e eu recomendo que você assista. Cheia de dicas, cheia de ensinamento. E você vai ser o poder fazendo as roupas para bonecas. E a diferença de você fazer uma roupa simples e uma roupa modelada para aquele corpo com um acabamento perfeito e aquele toque mais que especial que só a alta costura oferece, a arte oferece. Então, faz muita diferença. Você já brincou de boneca hoje? Você já fez a roupinha da boneca? E a sua criança, como está? Então, essa felicidade de fazer uma roupa com acabamento, com segurança, com a modelagem perfeita. Porque tudo é um quebra-cabeça. E quando você aprende a fazer as pecinhas do quebra-cabeça, todas as pecinhas, e você sabe exatamente o tamanho que ela tem que ser, como ela se encaixa, isso não tem preço. Então, oi, Sherry! Bom dia, linda! Diva Sara. Diva Sara. Bom dia, eu também te admiro, minha amiga querida. Seja bem-vinda. Obrigada pelo seu carinho. Sempre amada. Ida Lourenço. Rex Donald, seja bem-vindo. Sherry, minha amiga querida. E também estou aqui transmitindo pelo YouTube, avisando todos vocês, minhas seguidoras, minhas amigas aqui, minhas alunas do online, né? Aqui no Instagram, tanto do YouTube, nós temos já um batalhão aí, já, né? Graças a Deus, mostrando, ajudando muitas pessoas. Então, trazendo aqui esse diferencial para vocês, que é a semana da modelagem. Quem não assistiu, corre e assista. Quem já está no grupo, já se inscreveu, corre e assiste. Nós temos um super bônus para os primeiros inscritos. É um super bônus que é o kit de réguas. São 12 réguas. Gente, é o poder. É o poder. Então, corre lá, assiste, mas tem horário para vocês se inscreverem, tá? Olá, Paula, de Costa Rica. Seja bem-vinda. Como está? Saludos. Olá. Daiane, Miriam, sejam todos bem-vindos. E eu trouxe aqui também É um convite especial para você que está aí, né? E não tem tido tempo, não está sabendo das nossas aulas, desde a semana passada, da outra semana. Tem duas semanas que eu estou fazendo aula aqui, no gratuito para vocês, aqui dentro do Instagram, do YouTube. Vocês têm várias aulas que vão fazer muita diferença no trabalho de vocês. Dicas preciosas que eu aprendi enquanto artista, que eu venho da arte, né? Eu sou artista plástica, já expus em mais de 20 países, comecei com pintura. E tudo isso hoje eu trago na arte do tecido. O que é a arte do tecido? Quando eu comecei a estudar o tecido, eu comecei estudando peças utilitárias. Hoje a gente fala costura criativa, né? E tudo relacionado ao patchwork. O patchwork nada mais é do que pura técnica, mas muita técnica. E eu juntei com as artes plásticas a pintura. A minha expertise é ser artista plástica, pintura. E eu sempre me dediquei a aprender várias técnicas. Todas que eu... Na época em que eu estava fazendo o curso, todas que chegaram, eu fui a fundo. Técnicas de madeira, restauração de imóveis, páginas, a pintura sobre tela, olhos sobre tela, clássica, moderna e contemporânea. Estudei, assim, eu achava incrível uma figura humana, um animal, uma paisagem. Você olhava aquela pintura, era uma fotografia. Aí você olhava assim, mas, gente, como que faz isso, né? Eu comecei com o tecido, depois fui para olhos sobre tela, e, lógico, que a gente vai subindo de grau a degrau. É louca para fazer figura humana, mas a minha professora, lógico, como uma boa professora, falou assim, não se deve começar por aqui, né? Vamos entendendo o primeiro processo. E aí, sim, quando ela me autorizou a estudar figura humana, aquilo, para mim, eu estudava de noite, de noite. Aqueles rostos, fotografia, semblante, anatomia, depois fui fazer um curso de desenho, né? E o curso de desenho, ele traz a anatomia, a anatomia artística, é a anatomia para a arte, para você desenhar a figura humana. Então, a proporção, então, você tem todo um estudo ali, né? De movimento, traços, direções, que você aprende a desenhar até de ponta cabeça. E isso tudo, eu trouxe para o meu trabalho do tecido. E estudar isso bem aprofundado, me ajuda a fazer toda a diferença hoje no meu trabalho, e é o que eu estou oferecendo para vocês aqui hoje. E quando eu comecei a estudar o universo do tecido, do patchwork, aí, é lógico que eu comecei a fazer algo para mim. Não tinha intenção nenhuma de dar aula nesse nicho. E aí, eu já tinha muitas alunas também da pintura, falaram assim, ah, que legal, me ensina a fazer o patchwork. Muito legal, facinho, né? Comecei a ensinar. Comecei a ensinar também, mas aí havia necessidade de estudar muito. E aí, fui estudando, estudando, aí entraram as bonecas, e as bonecas, eu já olhava para mim e falava assim, não, eu não preciso de boneca agora, nessa idade. Mas as minhas alunas queriam muito, eu comecei a fazer para decorar, o ateliê, coisa e tal. E depois comecei a fazer para ensinar, mas com técnica muito rudimentar. E aí, quando eu me mudei para cá, que eu estou em Campo Grande hoje, não havia, assim, eu não tinha acesso a aulas, né? Eu também estava começando, viajava muito, e as alunas querendo, eu tinha que desenvolver sozinha, e criar método, coisa e tal, e começou a dar muito erro nas peças. Enfim, é o que é, né? E isso me trouxe, assim, horas de estudo, muitas horas de estudo. Eu falei, eu nunca vou fazer boneca para vender, porque eu, tanto que eu demorava e dava trabalho. E aí, começaram a surgir, né? Eu, curso de vira de agulha, bordado, comecei a fazer, estudar mais aprofundadamente o patchwork mesmo, clássico. Aquele que você estuda, logcab, nipet, uma grande professora, que fiquei seis anos com ela, me ensinou sobre base de corte, tudo sobre, né, o que estava sendo lançado em Houston, os festivais, e quero trabalho japonês. Aí, depois, eu tive uma grande oportunidade de ter o contato com a professora Tiem, que muitas pessoas conhecem, aprendi muito com ela, devo muito a ela, muito a Genésia, muito a Ana, muito a Joana, minhas grandes mestres, né? Tânia. São tantos mestres que eu só admiro e tenho gratidão. É, que com tudo que eu fui aprendendo, e também fui desenvolvendo as minhas técnicas e trouxe toda essa arte junto, faz um grande diferencial. O que faz isso? Traz muita segurança naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu me proponho a fazer. Quando eu tenho, quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho um desejo, e quando foi para eu, né, fazer um, eu falei assim, mas eu faço tanta coisa, eu quero fazer uma coisa minha, que daí foi, eu fui fazer a minha boneca e fiquei sete anos estudando mais, ajudando a Luna a desenvolver as bonecas dela, fazendo os meus workshops, participando, aprendendo com as grandes professoras, que eu tive a oportunidade de conhecer várias. Se eu começar a citar em nome, eu vou, eu vou falhar, então, todas as que foram minhas professoras, minha honra, minha gratidão, que todas acrescentaram muito. mas aí, cada uma com o seu estilo, e o estilo que eu buscava era diferente. Deixa eu tomar uma aguinha, gente. O estilo que eu buscava era diferente. Todas eram lindas demais, mas eu queria brincar, eu descobri que na minha infância, eu não tinha boneca que trocava roupinha, eu não podia trocar a roupinha da boneca. e aquilo veio muito forte nessa fase, né? E aí, eu fui, eu fazia minhas bonecas aí para ficar bem, o corte da calça, não tinha um corte, não tinha um corte, era muito simples. E, quando eu tinha 22 anos, 23 anos, eu tive uma pequena base de um mês de aula com uma senhorinha na minha cidade lá de costurar roupas, só que daí, eu me envolvi muito com a pintura. Nunca mais ela tinha aquele jeito daquelas costureiras bem... Ela não tinha um método, ela tinha o instintivo dela que ela ensinava. E eu já sabia que tinha que ter caída de ombro, que a manga tinha que ter um transido, eu já sabia que tinha que ter um gancho diferente, eu já sabia muita coisa, mas, lógico, eu fui para a pintura, nunca mais eu fiz isso. Inclusive, eu guardei minha máquina de costura que a minha mãe me deu no meu casamento. E aí, quando eu estava fazendo as bonecas, fazia, por exemplo, você pega, você compra até um livro, tem coleções de livros, vem o molde da boneca, você faz aquele corpinho e já vem o molde de uma roupinha para você pôr na boneca. E eu fazia, fazia conforme eu aprendia, tudo, mas sempre eu falava assim, mas, assim, dá para melhorar. Acaba sempre naquela. E depois que eu fui fazer o corte e costura, que daí eu fui fazer realmente um método, estudar, para fazer roupa para mim, estudar como, como, como acontecia isso, como era de verdade, com um grande método, aí eu comecei já a melhorar tudo no ateliê em relação à costura. Tudo foi melhorando. que eu trazia todo esse conhecimento, técnica, para tudo o que eu fazia. Já tinha a técnica do patchwork, do patch japonês, nesse meio tempo que fui fazendo também curso de borgado. Então, foram muitos anos de muito estudo e foi melhorando. E quando eu falei que eu vou fazer uma boneca para mim, que eu demorei sete anos, que eu queria fazer um corpo de boneca que fosse 100% meu, sem copiar de outras artistas, porque eu já tinha curso com várias artistas, eu falei, não, com o que eu tenho do desenho de anatomia artística, eu consigo trazer isso e vou tentar. Comecei a desenhar, pesquisar, decorar o tipo de perninha que eu queria, bracinho, coisa e tal. Cheguei num resultado que eu fiquei enlouquecida. E já estava fazendo o curso de corte e costura e comecei a fazer as roupinhas como eu fazia as minhas roupas lá no corte e costura. Só que era tudo instintivo, a modelagem era instintiva porque a escala é pequena. Aí, como eu estudei muito sobre o tecido, como encher a boneca, como o tecido se comportava, para trazer todo esse resultado, aquela anatomia do corpinho e da boneca, fiz muitos testes. Então, determinados detalhes que eu queria pôr na técnica que eu estava fazendo, não comportava. Então, fui mudando. Fui mudando, tipo assim, fazia o corpo tudo de novo por conta de dois milímetros, três milímetros, até chegar no resultado que eu cheguei. E aí, eu fiz as roupinhas. Gente, que coisa mais gostosa é você vestir a boneca e ter o resultado que você sonhou. fazer a roupinha, né? Com todos os detalhes que a costura oferece e fazendo realmente a modelagem da roupa para o corpo que você desejou. Entendeu? Então, olha só como que vai ficando as peças, meia calça. Aí, eu viajei. Aí, eu realmente viajei. Eu falei, não. Eu quero uma coleção de roupa para a minha boneca. Aí, eu fui fazer calça, vestido. Os vestidos foram várias provas até acertar. Fui escolher o estilo, fui escolher as cores, os acessórios. Falei, o que aconteceu? Bom dia a todos que estão chegando. Márcia, eu estou contando uma história aqui para não perder o raciocínio, tá? Sejam todos bem-vindos. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu quero fazer essa boneca que eu mais gosto. Comecei a colocar tudo o que eu mais gostava. Aí, como eu sou apaixonada pelo bordado vira de agulha, e estava muito fresco, assim, né? Muito forte, aquele aprendizado que a professora ensinou, treinando. Fui aprender bordado francês, bordado belga. Aí, eu trouxe todos os elementos e aquela liberdade, porque eu tinha um monte de conhecimento, de técnicas, e fazer esse trabalho. Falei assim, não, eu não vou me prender à técnica. O que eu gosto? Vamos criar. E comecei a criar os detalhes e fazer o cheb-stick, juntar com o borrô, juntar com o clássico, com todo aquele contexto elegante. E aí, fui escolher cores, qual a paleta de cores que eu queria. eu falei, o que eu mais gosto? E comecei a... Eu tenho uma agenda que eu fiz, entendeu? Eu fui anotando, fui desenhando, assim, uma coleção de roupa para boneca, quais eram as peças mais importantes e tudo o que eu queria fazer para a minha boneca. Aí, quando eu virei minha boneca e coloquei ela sobre a cama, ela... Ela caiu ajoelhadinha, porque ela tem um corpinho, né, bem diferente. Ela ficou ajoelhada dessa forma na cama. E ela ficou perto do meu travesseiro, que eu só rodei ela de lugar e não percebi. Quando eu olhei, eu vi que ela podia ser um anjo. E aí, eu criei ela com um asinho. Eu falei, não, a minha boneca, ela pode fazer oração. Ela pode ser confidente. Ela tem um olhar gostoso que dá paz, que é sereno. E aí, eu comecei a criar mais ainda. E quando eu vi ela pronta, eu falei, nossa... Eu fiquei numa felicidade. E aí, eu falei, nossa, eu vou fazer essa boneca para vender. Porque até então, eu já tinha... Eu nunca me dispus a fazer, porque eu sempre fui dar aula. Sempre fui ensinar. E aí, aí, eu me programei, eu falei, acho que eu vou fazer um sacrifício, porque eu sei que vai fazer muita diferença. Porque isso que eu estou sentindo, muitas pessoas vão sentir. E assim como eu estou sentindo esse carinho, eu estou sentindo essa conexão, eu estou sentindo paz, felicidade, o hormônio da felicidade, a adrenalina, foi lá em cima. eu não sei explicar. Não sei explicar, mas eu só sei dizer que o que eu mais quero é dividir com o mundo isso que eu sinto. E aí, eu falei, eu vou fazer para vender. Aí, eu avisei minhas alunas que eu... Aí, eu comecei a fazer um lote de bonecas. Aí, eu avisei elas, eu falei, eu estou fazendo, eu vou fazer para vender. Aí, eu falei, quando que vai ficar pronto? Eu falei, eu não sei. Eu estou fazendo um lote, eu não tenho muito tempo, vou ir fazendo conforme eu vou tendo tempo e assim que fica pronto. Eu só sei o que eu vou fazer para vender. Só de falar isso, todo mundo que via já foi deixando o nome na lista. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu não tenho data para entregar. Não, mas está tudo bem. E a lista foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Comecei a ficar louca para entregar, já entreguei vários lotes. E aí, eu falei, assim, eu vou fazer também, então, eu vou vender a boneca. Eu criei toda aquela história que se eu fosse uma criança, o que eu queria numa boneca? Então, eu criei toda aquela boneca, aquele kit, tudo que eu queria na boneca. E falei assim, agora ela vai ter todo esse conjunto que vai acompanhar ela, todas elas vão ter. Mas, lógico, com detalhe diferente, por isso ela chama Fênix, porque eu não gosto de fazer coisas iguais repetidas. Elas não são iguais umas iguais a outras. Não, elas são feitas por lote, né? E aí, eu falei, eu vou fazer uma coleção de roupa e daí a pessoa vai levar ela, né? Vestidinha, né? Com aquele, com todo aquele conjunto perfeito e se ela quiser mais roupinha, ela compra separado, né? Então, eu criei toda uma coleção de roupa. E a maioria que compra a boneca compra também as roupas para troca de roupa. E aquilo me trouxe muita felicidade, mas muita mesmo. E aí foi onde veio, né? Aquele problema no mundo aí. E eu comecei a estudar o digital. Eu precisava escolher uma técnica que eu pudesse ensinar no digital, porque não dá para ensinar tudo. Olha, eu tenho mais de... Só do tecido, eu não sei. Não fiz lista de quantos eu aprendi. Eu sei que da pintura tem mais de 50 técnicas. E trouxe tudo isso para o trabalho em tecido. E aí foi onde eu falei, eu vou ensinar a roupinha. Depois de uma pesquisa, umas amigas me deram, né? A sugestão. E eu estava muito forte. Estava batendo muito forte no meu coração em relação às roupas das bonecas, essa alta costura. Estava tendo um resultado incrível. Mas um resultado, assim, de encher o coração mesmo. E eu falei, eu vou ensinar as roupinhas. Então, mas para chegar nisso daí, eu juntei o conhecimento de 30 anos. 30 anos para... E mais todo o estudo dentro do digital para poder entregar um trabalho de qualidade, né? Porque você tem que ter... como você cria um curso, como você escreve um livro, porque um e-book é um livro. E aí, eu fui estudar e fui realmente ver como que eu fazia tudo isso e criei o método modelagem alta costura para bonecas. Por que eu estou falando tudo isso, né? Aqui, abri essa live para falar isso. Para convidar você. Porque agora, nesse momento, eu abri vagas, né? Porque já tem várias turmas, já tem cinco turmas desse curso. E as pessoas estão sempre pedindo como que faz, né? Não tem como ensinar aqui no aberto como que eu faço essas roupas, como que eu faço, porque é muita coisa. É muita coisa para ensinar aqui. Então, essa semana tem a semana da modelagem. Está tendo aulas gratuitamente. É um curso onde eu ensino a fazer um molde. Como que você fica totalmente independente de molde. Porque procurar molde na internet para fazer roupa de boneca é complicado. Você encontra um modelo de boneca e a roupinha para aquela boneca. Mas a gente tem tantas bonecas, né? E cada uma que a gente faz, quando é artesanal, ela vai sair com um corpinho diferente. Então, esse método, quando eu terminei de criar ele, porque como você tira a medida do corpinho, você vai tirar as medidas como você vai a uma costureira e ela tira a medida do seu corpo, costa, busto, né? Gancho, comprimento, braço, decote. E ela vai fazer um molde para o seu corpo. E assim, a modelagem alta costura para bonecas é essa independência de molde. Você nunca mais precisa comprar molde, muito menos procurar molde na internet. Então, você vai ser apta a fazer molde da roupa que você vai fazer para aquela pelúcia, para aquela boneca industrializada, para boneca artesanal, para boneca de amigurumi, de porcelana. Tem o biscuit humanizado, que você faz toda aquela escultura, você faz com um corpinho de tecido, enfim. Você tendo o corpo, tirando as medidas e você sabendo fazer todo o traçado, porque para boneca é diferente do corpo humano. tem o raciocínio lógico, mas as curvas mudam, porque a boneca é a caricatura. Então, você vai trabalhar em pequena escala e as curvas mudam para que você consiga fazer todo o ajuste. Foi onde eu cheguei, porque eu estudei a boneca em si, não só a roupa. Então, faz toda a diferença. E aí, quando eu trago aquele toque artístico também, que é da pintura, porque você estuda na pintura, você estuda etnias, você estuda culturas, você estuda cores, você estuda toda a harmonia das cores, você traz todo um estudo que hoje eu aplico nesse trabalho com o tecido, que é a roupa da boneca, a boneca, os acessórios, o patchwork, o borgado. Eu trago todo esse estudo dentro e trouxe o conceito desse trabalho já linkado à arte. Então, dentro da modelagem alta costura para bonecas, você vai ter uma grande oportunidade. Além de você ser totalmente independente de moldes, você vai aprender a ser artista, você vai passar de fazer um simples artesanato para você transformar isso em obra de arte e trazer mais valor às suas peças. Então, o que você faz hoje tem um valor X, você vai triplicar o valor. Por quê? Você vai aprender a fazer as peças únicas com acabamento de alta costura, com a modelagem única que você pode até criar uma revista de moda de roupa para boneca. Um livro, escrever um livro, porque isso você vai ter o conhecimento para você criar. você vai estar livre para fazer toda a criação e realmente assinar aquele trabalho porque foi você que criou. Enquanto você procurando molde na internet, fazendo cópias, o que vai acontecer? Se você escrever um livro, você sempre vai ter que dar os créditos para o autor. Nunca vai ser seu. Então, você não vai poder assinar e falar fui eu que fiz. E você corre o risco de ser processado. Enquanto você está criando e você tem autoridade para isso, você não deve nada para ninguém. O curso modelagem alta costura para bonecas é para isso, para você ser totalmente independente de moldes. Então, eu trouxe isso, abri essa chamada aqui para passar esse conhecimento para vocês. E hoje, até amanhã, horário de almoço está com super bônus e é só para quem se inscrever nessas primeiras horas. Depois tem muitos bônus. Só que tem um super bônus para quem se inscrever nas primeiras horas. E aí, eu abri essa chamada aqui para trazer para vocês essa notícia para vocês não perderem assistir a terceira aula da Semana da Modelagem ou se você está chegando assistir todas as aulas. e participar e aproveitar esses bônus que realmente está incrível e tem hora para expirar. Você vai ter outros bônus, mas esse, ele já vai só até amanhã, horário de almoço. Então, para você aproveitar e se inscrever no curso modelagem alta costura para bonecas. Nós estamos abrindo vaga, já tem um monte de gente que já se inscreveu. porque realmente quer esse bônus que é um bônus de um grande valor. Então, você que quer melhorar o acabamento das roupas das bonecas, você melhora no total. Aprender todo o raciocínio de como funciona a modelagem, conseguir fazer todos os moldes. E aí, na parte da alta costura, na parte de acabamento, todo o estudo que você vai fazer é para pequena escala, pequena e média escala, porque daí, se for uma escala maior, daí já não é mais para boneca, daí já vai partir para modelagem infantil. E aí, depois, é para modelagem humana, né? Então, você fica totalmente independente. Então, o curso em si ensina você como você direciona cada detalhe. Você vai falar assim para mim, eu não sei costurar, eu nunca peguei numa agulha, não tem problema nenhum. Tem toda a explicação, é o passo a passo. Ah, mas eu não tenho máquina de costura. Não precisa. Se você souber o quanto é gostoso fazer uma peça, porque é pequena, fazer ela todinha à mão, quando eu fiz a minha, eu viajei, eu me senti meditando do paraíso, de tanto prazer, e o quanto concentra. Sabe assim, eu sou inquieta, eu sou isso, eu sou aquilo? Olha, é a coisa mais gostosa do mundo para você aprender a se concentrar. Porque ela trabalha a concentração, sintonia fina, coordenação motora, fazer roupas para bonecas. Até eu fiz uma live com uma terapeuta, né? Ela traz todo esse estudo, hoje ela escreve livros sobre as bonecas, o quanto, quando você trabalha com as bonecas, e o quanto ela é terapêutica. Porque ela é uma das terapias mais completas que existe dentro da arte e do artesanato. você faz isso, você tem a terapia mais completa. Sabia? Todos os benefícios que existem dentro de uma terapia tem na arte de fazer boneca e fazer roupa de boneca. Porque a boneca, ela tem uma conexão com os humanos, que somos nós, porque ela é caricatura da figura humana. E desde criança, a gente aprende a abraçar, abraçar a mãe, depois a gente vai começar a abraçar a nossa naninha, a nossa boneca, e a gente vai desmamando, né? Com os amiguinhos imaginários, e ele vai suprindo a nossa necessidade de afeto no dia a dia, porque a mãe não vai estar o tempo todo grudada com você, né? Então, você tem aquela necessidade de afeto. E a boneca, ela é isso, ela é educativa, ela traz o afeto, ela traz tanta coisa boa, tanta coisa boa, e não tem como você não sentir. E você pode criar memórias afetivas, né? Com as crianças, fazendo a coleção de roupa para boneca, mostrando para a criança que você está presente, se você é avó, é tia, é mãe, e você interagir com a criança na hora da confecção da roupa, isso vai criar memórias afetivas. E também eternizar memórias. Você já pensou em eternizar memória? Fazer uma roupa de boneca com aquele vestido que você usou no casamento, que você batizou a sua criança, que você quer eternizar aquela roupa, né? Que você já não vai usar mais, não pretende, caiu de moda, mas você quer eternizar, usar aquele tecido que a sua mãe deixou para você e te deu uma renda, um bordado, tudo isso você eterniza numa roupa de boneca. e é uma coisa que dá muito prazer, porque quando você vê o resultado, você enlouquece. Enlouquece. Então, aproveita essa oportunidade de adquirir o curso e vir para dentro e estudar tudo isso e realmente fazer a diferença, né? Porque só você pode fazer a diferença aí no seu trabalho, buscando conhecimento, técnica, e o método foi desenvolvido para isso, para você ter facilidade, né? De criar as suas peças, para você ser totalmente independente, entender toda a metodologia e estimular a criatividade, porque depois que você faz as primeiras peças, a criatividade buga, né? Você começa a falar assim, gente, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, você fica louco. Então, é muita coisa que dá pra fazer. Então, se você quer ter uma outra fonte de renda, você que busca, né? Não sabe o que fazer, tá aí na depressão, triste, não deixa isso te pegar, não. Vem fazer roupa de boneca. Você vai falar assim, ah, mas eu não sei fazer boneca. Não, esse curso é pra boneca artesanal, pra boneca industrializada e pra bichinho de pelúcia. Você pode fazer roupa pra todos esses bichinhos aí, boneca e bichinho, porque é sob medida. Você tira a medida do corpinho, né? Na hora de fazer a roupinha. Então, você vai fazer a modelagem pra aquele corpo. Então, não tem problema nenhum. Se você tem barba, tem blight, tem bichinho de pelúcia, né? Você pode fazer a roupinha pra todas essas peças. E eu também quero deixar um convite que hoje, às 17 horas, nós temos aula. É aula, workshop gratuito aqui pra vocês, tá? Nós estamos fazendo, eu estou fazendo e mostrando pra vocês como fazer um porta-alfinete. Deixa eu ver aqui a câmera aqui do YouTube. Melhorou. Ela tá pegando os reflexos aqui do outro suporte. O porta-alfinete, que nós vamos pôr num pote. Olha que coisa mais linda, me mostra. Estamos construindo, tá? E essa construção, nós já estamos com... Deixa eu pensar, já tem duas aulas gravadas e vai sair do ar. Pra você que quer fazer um porta-alfinete super chique, lindo, com várias técnicas, ó, ele está começando, estou construindo junto com vocês, trazendo toda a técnica. é técnica de workshop. Técnica de workshop. Técnica de workshop. Não é qualquer técnica. Aqui a gente entra com técnica de bordado, técnica de vira de agulha. A gente... Eu estou trazendo todas as técnicas aqui, bem avançada, e ensinando a fazer essa peça chiquérrima. Nós temos três... Duas aulas. Hoje vai ser a terceira aula. E também já tem a aula do porta-tesoura, que você pode fazer um joguinho. E você aprende a fazer desde o molde. Então, eu não ofereço molde nas minhas aulas. Porque o intuito é você ficar totalmente independente. E o molde do porta-tesoura, você faz pra qualquer tipo de tesoura. Então, você tem que vestir as suas tesouras. Pôr roupinha nela pra proteger e ficar um mimo. E eu ensinei a fazer todo esse porta-tesoura. E nós temos aula de como escolher a tesoura, qual o melhor tesouro, tipos de tesouro e o kit perfeito pra você ter no seu material. Então, volta, vai procurando aqui no Instagram, no YouTube, que você tem um monte de aula. Eu sugiro que você assista o mais breve possível. Porque algumas dessas aulas, realmente, eu vou tirar do ar, porque são aulas que realmente são workshop. E eu vou trazer muitas aulas muito avançadas no ao vivo aqui pra vocês. Então, marquem na agenda às 17 horas, horário de Brasília. Eu nem falo live, mas são aulas que eu vou trazer aqui pra vocês, que realmente são dicas e técnicas poderosas, muito avançadas e vai ser gratuito. Mas não ficarão gravadas. Elas sairão do ar, vai ter tempo pra eu tirar do ar. E a partir da outra semana, só mesmo quem estiver ao vivo que vai pegar todas as dicas. Tá bom? E mais um recadinho, se inscreve lá na modelagem alta costura para bonecas. é uma grande oportunidade. Se você ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade, que eu abri vagas agora, não tem data pra saber quando que vai abrir outra turma esse ano. Então, corre, se inscreva e não perca a oportunidade de transformar a sua vida, a vida de uma criança, fazer disso uma profissão, montar um ateliê só de roupas para bonecas, né, e ter mais uma fonte de renda, brincar com a sua criança interior, que olha, vender a consequência. Minhas alunas estão fazendo e estão amando, e elas fazem pra elas, mas elas falam assim, eu não posso mostrar, porque eu já fiquei sem várias peças, e eu não quero vender, porque é muito gostoso. Aí elas fazem três, quatro peças pra segurar a delas, porque não vence, não vence. É vender a consequência, elas não pensam em fazer pra vender e já estão vendendo. Então, você que quer fazer isso, quer ser feliz brincando de boneca, não perca tempo, vem brincar com a gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Se dê a oportunidade, ó, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema, você faz dinheiro. No primeiro mês do curso que você fizer, você já faz dinheiro pra pagar o curso, tá? Porque aí você pode fazer roupinha pra vender. Na primeira semana, você já tem um módulo inteirinho pra fazer três modelos de vestido. Olha os vestidos, que coisa mais linda aqui, ó, ó, olha só, vestido, vestido, você tem três modelos de vestido, e inclusive um todo feito à mão. Pra você que não tem máquina, fazer toda à mão. Cada vestido é cem reais mais pra cima. Então, não é desculpa se você não tem dinheiro, você pode fazer dinheiro já na primeira semana, tá bom? Um beijo, até mais tarde, aguardo vocês, arrumem todo o material e vem pra aula às 17 horas. Horágio de Brasília. Beijo. Tchau. 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 Tchau.